Música 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 Esse conjunto aqui, o atacado sai 40 reais, o varejo sai 45 Vestidinho aqui, o atacado 40, o varejo 45 Vestido longo, no atacado 45, no varejo 50 E esse pantacor, no atacado 40, no varejo 45 Música Olha a minha plus size, me busco Leica Bom, mais uma loja plus size Bem legal as peças aqui, ó Música 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 Música